Como eu prometi, há dois dias atrás, estou de volta trazendo mais um NFT do Manchester United. Esses NFTs a gente tem coletado ao longo dos tempos. Cada vez que tem um jogo do Manchester United, tanto do time feminino quanto do masculino, eles disponibilizam um NFT personalizado e limitado, limitado, para a gente estar coletando. Eu tenho coletado, muitos dos nossos inscritos têm coletado, e se você é uma dessas pessoas que continua coletando e colecionando, tem mais um para estar colecionando e para estar coletando, tá bom? Então vamos lá, vamos coletar mais um NFT aí do jogo do Manchester United. Vamos conhecer contra qual time ele vai estar jogando. E o NFT é esse aqui, do Manchester United, do time masculino, Manchester United Men's, contra um time de Burnley. Burnley, aqui ó, Burnley, da temporada 23 de 2024. É esse NFT aqui, United Burnley. O jogo vai ser dia 27 de abril, só que já está o NFT aqui, ó, para a gente estar coletando. Então, você está vendo qual é, muito legal ele, bem personalizado. E vamos aqui coletar o NFT. Essa tela é a tela, então, da plataforma Collectibles, do Manchester United. United, vou tentar deixar o link aí, você vai clicar e vai cair direto aqui nessa tela. Vem aqui para coletar, observa aqui, falta um dia e 16 horas. E daqui 12 dias tem mais um, tá? Fica atento. Do time feminino, o Women's Cup Final. A final, inclusive, aqui do FA Cup, né? Da Copa FA, não sei o que é FA. Então, daqui 12 dias tem mais um NFT. Mas vamos pegar esse de hoje, do time masculino. Conta o Burnley, Burnley. Collect Now, você vai clicar aqui. Aqui, você clica novamente para coletar. E aí, ele pede para você conectar a sua carteira ou sua rede social. Eu conecto com o meu Gmail. Tá vendo aqui, ó, conecta com o Gmail. Seleciono a conta que eu estou coletando aqui com esse Gmail. Então, vou estar clicando aqui. Ele vai conectar. Se você não for cadastrado, ele vai pedir você confirmar algumas coisinhas só, né? Quando colocar o seu Gmail. E aí, vamos dar um continuar aqui. Continuar, já está ok aqui. Agora, a gente vai só aguardar. Então, ele vai reconhecer. Pronto, reconheceu aqui, ó. E é só clicar em Collect. Prontinho. Coletou. Faz o Capture aqui para confirmar que é humano, né? Que você não é um robô. E aqui, pronto. O NFT prontinho na carteira. Vem aqui em ver minha coleção. E na ver minha coleção, você clica aqui, ó. Esse já é o 27º. Então, já tem 27 NFTs, ó. Do Manchester United. Então, está aqui, ó. Prontinho na carteira aqui. O jogo contra o Burnley. Que vai... Burnley. Tem que rolar a língua aqui. Que vai estar acontecendo, então, no dia 27 de abril. Às 3 da tarde. NFT coletado. NFT bem interessante aqui. Observe que tem vários... Olha os outros que a gente coletou. O que você acha? Bem interessante, né? São bem legais. São bem bonitos. São personalizados. São bem feitos. São NFTs. Pelo que eu estou vendo aqui, são feitos à mão mesmo. Não é por inteligência artificial. Isso, quem sabe... Quem sabe... Mais na frente, pode ser que tenha algum valor aí para a gente estar lucrando. No momento, estamos só coletando. Estou coletando o máximo que eu posso aqui. Você também pode estar coletando. E vamos segurando em nossa carteira. Os NFT aí do Manchester United. E é isso aí. Mais um NFT. Bem interessante. Bem bonito. Eu gosto desses NFTs do Manchester United. Que eles são bem feitos. E são personalizados, né? Não é aquele negócio feito... Coloca um pronto e te cria um NFT de qualquer forma. Então, eles são desenhados ali. E pode ser que mais na frente isso tenha algum valor aí para a gente. No momento, acumulando, juntando, adicionando aí na coleção. E você também, se você continuar colecionando, vai lá e pega o seu também. Mais um aí do time masculino. Daqui 12 dias tem outro, só que do time feminino. Aproveita e deixa um like se você gostou do vídeo. Não sai daqui se deixar um like, tá bom? Se você gostou do conteúdo, gosta de NFT, deixa um like aí para a gente. Também um comentário. Comenta aí o que você acha dos NFTs que estão coletando. Tem quantos já? É o que você acha? Vai dar bom isso mais na frente? Vai conseguir vender? Eu espero que sim. Não tenho certeza. E também não esquece, a gente sair, se inscreve no canal. Claro, se você não for inscrito ainda. Se você não for inscrito, aproveita para ficar com a gente aqui. E acompanhar a gente todos os dias aqui com esse tipo de conteúdo de criptomoedas, NFTs, mercado financeiro aí. Dessa área de blockchain e criptomoedas, enfim, tá bom? A gente terminar, nós temos um Telegram. Passa aqui embaixo, tem um link aí para você entrar lá, conhecer. Se gostar, ficar com a gente lá nos acompanhando também. Muito obrigado, um abraço e a gente volta no nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.